Ó, esse modo aqui, ele é bem diferente, gente, ele é mais assim, for fun, então não tem que fazer build, tem que fazer nada, tem que conquistar, você vai nascer acho que com 3 unidades, aí você tem que conquistar os prédios pra você produzir mais unidades, entendeu? Só que daí o mapa, o mapa ele vai, ele vai tipo se destruindo assim, até ficar só no meio, entendeu? Daí ganha, ganha quem ficar no meio, computador, se o computador do Bacons ele facilitar a nossa vida, talvez a gente consiga, talvez a gente consiga jogar até as 4 horas da tarde, né? 3 e meia? Porra, te mandei, olha, você vê que eu mandei, eu mandei memória RAM grátis pro Bacons, ele não, e mesmo assim não resolveu a situação com toda, tá louco, hein, Bacons, porra? O cara não quer trabalhar, né? Deixa eu ver. Jesus, e agora, eu ando com essa galerinha aqui? É, tem que andar e conquistar os lugares. Aí é da tua estratégia, né, meu amigo? Aí eu já não posso, aí é a parte que eu já não posso falar. Hum, interessante, que legal. Ah, olha só quem tá do meu lado. É tu? É o Oplita. Quem diria. Nossa senhora, não esperava. É corno, né, velho? Eita porra. Eita porra. Eita porra, né, velho? Ah, olha só quem tá do meu lado. Ah, olha só quem tá do meu lado. E fodeu. Eu não faço ideia do que fazer, tá sendo interessante, vocês podem... Não, não façam isso, eu vou morrer, não, é o fim, eu sou muito ruim nesse modo, eu vivi. Não faça isso. E aí, eu vou morrer. Vamos lá. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Estou fazendo live, estou fazendo live Oi? Está no favorito aqui Sim, é careful, é pior Sim, é pior Sim, é pior Sim, é pior Sim, é pior 기다� Jadi, é pior Tem querife E aí O que é isso? 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 Inglaterra e Itália Acho que é Inglaterra e França O que é isso? 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 Cara, que modo louco, velho! Nunca joguei isso aqui na minha vida! Cara, eu joguei umas três vezes Juro Eu perdi a garraf de carros Eu perdi a garraf de garraf Vou descer Vamos lá. Vamos lá. Ganhei? Não. Há muito. Há muito ainda. Não, você vai ganhar. Muito provável. Não conte com o ovo que a galinha ainda não botou. Ó, queria dizer que aquela hora que o Vember e o... O vermelho... Na verdade, não lembro se era o Vember. Não lembro quem que era. Vocês me encurralaram ali? Eu fiquei com um escaramossador, tá? Um escaramossador. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Fim. Fim. Vamos lá. Vem, 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 pode vir, estou esperando. Uh, me dê mais mercados. Ah, que modo louco, velho. De um skirmisher, tá? Um skirmisher, entendeu? Aí sim. Falta só o último negocinho ali do amarelo. Ah, está tentando entrar aqui por trás. O mal venceu. O mal venceu, porra. O mal venceu. Caramba, velho. Muito bom.